A paz do Senhor, mais um MBD online e que bom ter vocês conosco, queridos professores. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, o início da tribulação. Não esqueça de receber o seu pré-adolescente com aquele abraço acolhedor, com um sorriso no rosto, faça o momento devocional e em seguida comece a lição. A lição de hoje se encontra no livro de 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12. Você pode estar a escrever os versículos e pedir para distribuir para cada pré-adolescente estar lendo. A Bíblia diz, está hoje no livro de Salmos 58 e o 11, que diz assim. E as pessoas, deixa eu ler de acordo com a lição. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente, existe um Deus que julga o mundo. Essa é a Bíblia diz de hoje. A nossa lição, ela tem três objetivos. Entender que a ausência da igreja na terra acarretará muitos danos. Compreender que a tribulação é um tempo de muito sofrimento para os que não forem arrebatados. E descrever o período de falsa paz e falsa segurança na terra durante a grande tribulação. Esses são os três objetivos da nossa lição no dia de hoje. A Bíblia, aqui na lição diz assim. A Bíblia destaca de maneira clara que Deus é bom e que devemos provar da sua bondade. Está lá no livro, no Salmos 34 e 8. Mas isso não significa que ele não faça justiça. Nesse sentido, o dia do arrebatamento da igreja será um divisor. Que colocará a parte aqueles que servem a Deus e aqueles que não quiseram obedecer a sua vontade. Então, isso só vamos descobrir no dia do arrebatamento. Ponto 1 da lição, a igreja não estará na terra. Ponto A, o templo do Espírito Santo. E ponto B, a luz do mundo. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, a terra entrará em colapso. Por quê? Os salvos, os que forem transformados, que quiseram realmente a Cristo, eles vão ser arrebatados. E com tudo isso, a terra vai começar a sofrer. Porque antes, você pode estar contando ao pré-adolescente que hoje a gente vive muitos conflitos, muita dificuldade. Mas ainda estamos de pé porque a igreja está na terra. Mas quando chegar o momento do arrebatamento e a igreja sair daqui, as coisas vão piorar. Por quê? Porque nós somos conhecidos como a luz do mundo, não vamos estar aqui. Então, o mundo vai estar em trevas. E trevas não são coisas boas de se viver. Então, é um pouco do que vai acontecer na terra depois do arrebatamento. Mas aí você pode fazer a pergunta para o seu pré-adolescente. Quem é que vai querer ficar aqui para viver esse momento? E eu tenho certeza que você não, tia. Só quero saber na teoria, a prática, eu quero estar no céu. Aproveitando da lição passada, nas bodas do Cordeiro. O ponto A, o templo do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita naqueles que entregaram suas vidas a Jesus e se tornaram parte da igreja. Entretanto, após o arrebatamento, essa casa terrena, esse corpo, se revestirá de glória. E o Santo Espírito não atuará neste mundo como atua neste tempo em que vivemos. Ou seja, o Espírito Santo vai sair daqui também. E aqui no ponto B fala que nós somos, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus estava falando sobre, quando Jesus esteve neste mundo e ele estava falando que, enquanto ele estava aqui, ele era a luz do mundo. Depois que ele acendeu aos céus, a luz não se apagou, mas brilha até hoje, por meio de cada um dos crentes. O mestre afirmou a respeito dos seus discípulos, vocês são luz para o mundo. E a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês. Enquanto estão neste mundo, os crentes devem brilhar para que outras pessoas conheçam a Deus e sejam livres de passar pela tribulação. O ponto C fala que será um dia de muita surpresa. Por quê? O arrebatamento vai ser um evento, vai ser um momento que ninguém está, todo mundo está esperando, só que ninguém sabe o dia exato. Então vai ser uma surpresa muito grande para muitas pessoas. Para os que não são crentes, haverá muita especulação. O que será que aconteceu? Ah, foram abduzidos, veio alguém de um outro planeta e pegaram algumas pessoas. Mas aqueles que eram crentes e por algum momento se desviaram do caminho do Senhor, ele vai saber, vai ter certeza. Que o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. Ele vai ter essa certeza. Para os crentes que não foram obedientes a Deus, será um dia de grande lamento. Porque agora não tem mais como voltar atrás. Pois mesmo conhecendo as estruturas sagradas, não o serviram com sinceridade e acabaram perdendo de ir nesse momento tão grandioso. Ponto 2, fala sobre o início das dores para os que ficarem. O grande sofrimento, ponto A, a necessidade de um salvador e há um que o impede, que é o ponto C. Diz assim, a partir do momento em que os crentes salvos forem tirados da terra, o cenário mundial será caótico. Por quê? Porque as pessoas ficarão desaparecidas, aviões sem os seus pilotos, famílias faltando entes queridos. Então, vai ter, grande vai ser a confusão. Porque as famílias procurando, gente que estava trabalhando, de repente, a palavra do Senhor diz que um vai e o outro fica. Então, vai ser um grande tormento. Aviões caindo, carros sem motorista. O trânsito hoje que a gente está vivendo nos últimos dias já é aquele engarrafamento. Imagine no dia do arrebatamento. Como vai ser? As pessoas querendo fugir, querendo saber o que está acontecendo e não vai poder. Trens desgovernados, haverá muito sofrimento. Porque será um dos momentos que Deus colocará o juízo dele na terra. Executará o seu juízo sobre a terra. Por causa de quê? Por causa do pecado da humanidade. Que a cada dia só faz o quê? Crescer. As circunstâncias tornarão evidente a necessidade de alguém capaz de governar. Arrumar a bagunça e trazer paz e harmonia novamente. As pessoas vão começar a pensar que precisa ter alguém para organizar toda essa bagunça que está acontecendo no planeta Terra. E aqui, no ponto B, fala a necessidade de um salvador. Eles acham que precisa eleger, precisa pegar alguém que possa resolver esse conflito todo e descobrir o que foi que aconteceu na Terra. Então, eles vão em busca de um salvador. É aí que entra quem? O anticristo. Que a gente não sabe exatamente quem é. Algumas pessoas dizem que é um líder político, líder religioso. Mas será alguém de muita influência. Que vai entrar, vai ser escolhido para governar a Terra. E aparentemente se demonstrando ser uma pessoa de boa índole, de um bom coração, que quer ajudar. Mas nada isso passa de ser uma máscara. E é a dinâmica que vocês vão fazer em sala de aula. Vocês podem estar pegando três adolescentes de vocês. Parando um pouquinho a lição aqui. Vou pular para a dinâmica. Vocês podem estar pegando três adolescentes e levá-la para fora da sala. E aí você vai escolher um. E você vai dizer, olha, você vai falar coisas da sua vida que não é verdade. Pode aumentar. Não aumente muito, não, mas aumente. E dois, você vai dizer, fale só a verdade. E você pode estar confeccionando algum tipo de máscara. Que na hora que ele for falar, ele coloque a máscara no rosto. E aí você leva eles três para a sala. A classe não pode saber o que vai acontecer. E aí ele vai começar a dizer coisas da vida dele que não é verdade. O que vai falar mentira. E depois os outros dois. Que vão falar sobre acontecimentos na vida dele, mas que foram verdadeiros. Todos eles, na hora de falar, colocam a máscara. No final da dinâmica, você vai perguntar à sua classe. Qual daqueles três estavam falando a verdade? Quem acha que é o número um? Quem acha que é o número dois? Quem acha que é o número três? E nessa hora eles vão ficar meio confusos. A classe vai ficar meio confusa. Até quem está mentindo. Vai ficar confuso. Achar que aconteceu realmente aquilo na vida dele. E então eles vão começar a eleger. Quem vai ganhar. E daí depois você no final pode dizer, olha, quem estava falando a mentira? Era esse. Esses daqui estavam falando a verdade. E é isso que vai acontecer na terra com o anticristo. Ele vai se fingir ser uma pessoa. A ter um coração bom. Quando na verdade ele não tem. E com isso ele vai enganar a muitos. Então o anticristo vai vir na terra e vai enganar a muitos. E aqui a lição diz assim. Ponto C. Há um que o impede. O apóstolo Paulo destaca que há somente um. que será retirado, que será tirado, para que finalmente apareça o homem do pecado. A quem o Senhor Jesus destruirá pelo sopro da sua boca. A maioria dos estudiosos concordam que quem será, quem seria, né? Essa pessoa que seria o último a ser tirado é o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja não consegue vencer o mundo. É por isso que a gente está de pé, porque a gente tem o Espírito Santo. No período da grande tribulação, a ação do Espírito Santo em deter o pecado será removida. E a rebelião do mal dominará este mundo. Ou seja, o mundo vai ficar em situação caótica. Ponto C. Um tempo de falsa paz. Esse tempo vai se iniciar após o arrebatamento da igreja. E a palavra do Senhor diz que ela vai durar três anos e meio. Mais ou menos. Três anos e meio. É onde vai estar o momento do anticristo. Deixa eu ler para vocês. Três anos e meio. A segunda refere-se à quebra da aliança e perseguição aos judeus. Completando a outra metade dos sete anos. Então, nos três anos e meio, vai ser uma falsa paz, onde vai todo mundo escolher o líder. Que até então, ninguém vai saber que é um anticristo. E depois, quando ele começar a impor algumas coisas, é que vão se dar conta que ele não é tudo aquilo que ele demonstrava ser. Então, ponto A diz assim, um tempo de juízo. Depois que a igreja for arrebatada e encontrar com Cristo nos ares, virá o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Para aqueles que forem infiéis ao evangelho, será um tempo de dor e perseguição. Então, vai ser um tempo difícil. O ponto B fala sobre a duração. O período de dor e sofrimento, com certeza, passará a impressão de estar durando uma eternidade. Os três anos e meio vai parecer que é uma eternidade. Mas veja como é pouco tempo. Visto que até a morte, por algum tempo, não será encontrada. Por aqueles que, de tanto sofrerem, a buscarão. O sofrimento. A tribulação vai ser tão grande, que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Mas a Bíblia relata que tudo isso acontecerá dentro de um tempo determinado. Onde encontra lá em Daniel 9, 27. Que o Senhor Deus revelou ao profeta Daniel, que será um período de sete anos, o total. Ponto C, paz e prosperidade. Esses sete anos, falar mais uma vez sobre a divisão. Onde na primeira, uma sensação de paz e prosperidade tomara conta de toda a terra. E o povo vai começar a viver normal. Como se nada estivesse mais acontecendo. Quando chega a segunda parte, que será o momento de grande tribulação. Pois os dias de falsa paz se transformarão em dias de pavor e tormento. Mas a igreja... A glória é Deus por isso. Mas a igreja não verá tamanha desolação. Pois já terá adentrado a vida eterna. Então, você pode dizer para o seu pré-adolescente que em todo esse momento de tribulação. O que vai acontecer? A gente não vai estar aqui. Não vamos estar vendo. Porque vamos estar nas bodas do Cordeiro. Então, a gente não precisa se preocupar com o que vai acontecer aqui. A gente precisa se preocupar antes do arrebatamento. Que é o quê? Se preparar. Ter uma vida consagrada. Com comunhão em Cristo. A intimidade com Deus para a gente poder chegar ao céu. A conclusão diz assim. Vimos que a grande tribulação será um tempo terrível. Que acontecerá após o arrebatamento. Porém, o que mais importa para nós, que aceitamos a Jesus como salvador, é viver em obediência e santidade. Para que, quando esse tempo chegar, nós estejamos salvos. Então, deixe isso claro para o seu pré-adolescente. Que você, cada dia, possa buscar mais a Deus. Possa se preparar mais. Para que, quando chegar o momento do arrebatamento, a gente esteja preparado para morar com Cristo. No céu, a qual Ele tem preparado para cada um de nós. Essa é a lição de hoje. Aproveite para responder as perguntinhas, junto com o seu pré-adolescente. Que eles gostam de fazer essas atividades. E na nossa lição de mestre, o dos alunos também tem. Tem a curiosidade bíblica com o jornalzinho. Então, vocês podem estar fazendo também com o seu pré-adolescente. Que eles gostam. E até tiram dúvidas através desse teatro que tem no finalzinho da nossa lição. Certo? Aproveitem, curtam, comentem, compartilhem com alguém o nosso vídeo de hoje. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Tá certo? Que Deus continue abençoando a tua vida. E até a próxima EBD. Se assim, Deus permitir. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Unidas coisas que você compra aqui. Um número Cenbal-Vers krij o seu nome. Um lugar que acontece com a gente que é criada em renda no streaming. Infelizadas, portem-se. Um lugar que tem como methem se tornando aqui. Um lugar que eu estou me querendo. Então eu sei quando a gente passa pra mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto